Eu vou escrever, velho, ficar 20 minutos com o olho aberto é foda, não tem como, gente, eu vou ter que começar a botar uns trem feio aqui, é que senão é tenso, né, pô? Vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Ah, velho. Mano, começou a chuva, é real. Tô começando a ficar puto de verdade. Os PM já tá tudo em pé, ué. Toma aí, caralho. Ô, gente, acho que eu vou acabar dando GG, velho, pra não ter que ficar morto em live, né, gente? É porque, assim, 70 mil pessoas na live ficar morto aqui 20 minutos é foda, velho. Tchau, tchau. Tchau. Música Obrigado.